Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas, carregava um saco de terra. Em volta do peito, trazia vinhas. Penduradas sobre a cabeça, equilibravam uma abóbora pesada. Pelo caminho, encontrou um viajante que lhe perguntou, Cansado viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida, veio outro viajante que lhe perguntou, Diga-me, cansado viajante, por que está carregando esta abóbora tão pesada? Estou contente que tenha feito esta pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com os passos muito mais leves. Um por um, os viajantes foram avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias. Ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era na verdade o problema dele? A pedra e a abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que a viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e já não se sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. O que são algumas dessas cargas que pesam na mente de um homem? O que roubam as suas energias? Pensamentos negativos, culpar e acusar outras pessoas. Carregar uma falsa carga de culpa por coisas que não poderiam ter evitado. Acreditar que não existe saída. Todo mundo tem o seu tipo de carga especial, que rouba a energia. Quanto mais cedo começamos a descarregá-la, mais cedo nos sentiremos melhor. E caminharemos mais leves. Reflita nessa história e compartilhe com alguém.